Boa tarde amigos, estamos começando mais um preliminar a imagem do futebol, terceira semana já do nosso programa, que caiu no agrado, eu tenho insistido nisso, porque é um programa que fica aquele gostinho de quero mais, sempre com um convidado central, hoje nosso queridíssimo Cassiá Carpes, que já fez de tudo um pouco nessa vida de Deus, já foi um bom zagueiro, campeão de 77, quebrando a hegemonia do Internacional, depois parou com a bola, foi treinador e bom treinador, depois aí vamos recordar a história do surgimento de uma frase, mas aí nós sempre contamos a mesma história, só que agora é outro público, depois Cassiá Carpes foi vereador várias e várias vezes de Porto Alegre, já está no quarto mandato, se não estou enganado, terceiro, dois deputados e treinador, então são o quinto mandato então na verdade, como político e bom político, não tem uma mácula na sua carreira política, foi secretário municipal, foi candidato a vice-governador na chapa da Ana Amélia Lemos, enfim, Cassiá já foi de tudo um pouco na vida, além de ser um grande cidadão. Também temos sempre um jornalista convidado, Jeremias Werneck, que já me deu a honra da presença no Cadeira Cativa, hoje está aqui também nos ajudando no preliminar a imagem do futebol, que sempre tem a co-apresentação do Maurício Freitas, que está ali de azul, finalmente eles vão assumindo as situações, todos eles, né, aqui no Rio Grande do Sul. É bom aos poucos registrar, até porque eu sou torcedor do Cruzeiro, né, de Porto Alegre, Cruzeiro é azul, tem que vir de azul, né? Bom, é isso aí que eu quis dizer, não falei nada em termos de Grêmio Internacional, nem pensaria uma coisa dessas. Eu quero saber quando é que vem a camisa da portuguesa de Lagoa Vermelha. Eu vou trazer, pode ser que eu traga hoje. Aliás, eu estive lá na... Portuguesa de Lagoa Vermelha. Estive bem pertinho de Lagoa Vermelha, estive na Casa Buco, que era perto de Bento Gonçalves, mas já é passando o Bento Gonçalves, que é ali na Serra, né, perto já de Veranópolis, Passa Garibaldi, Passa Vento, e aí a Casa Buco, lá do seu Moacir, uma família extraordinária, administra uma pousada pequena, mas se caracterizou pela Cachaça Buco, que é maravilhosa. Olha, aguentar com esse nome, portuguesa, Lagoa Vermelha, portuguesa de São Paulo, já está quase penhorando o estádio. A do Rio nem tem certeza, mas existe. Muita dificuldade. Aí, portuguesa em Lagoa Vermelha. É, mas está dizendo, a Casa Buco é lá no Caminho das Antas, no Rio das Antas, e pertinho de Lagoa Vermelha, aí me deu saudades de Lagoa Vermelha. Eu tenho uma camisa personalizada da portuguesa de Lagoa Vermelha, com o meu nome e as costas. Mesmo as cores? Cor verde. Verde. É, tem também a portuguesa, tem a cor verde. É, tem a verde. Aliás, Caciar, vamos começar por aí, então. Você treinou a portuguesa. Eu me lembro de ter entrevistado lá. O Otacinho Gonçalves treinou a portuguesa. Inclusive, tinha um vinho chapinha, que patrocinava a portuguesa. E eu fiz uma brincadeira com o Otacinho, ele estava meio com os cornos virados naquele dia. Ele deu uma porrada. Eu disse, ué, estava estranhando o Otacinho. Era outra época, na portuguesa, estava na primeira divisão, embora não fosse um grande time, tinha dificuldade de São Paulo. Você treinou o Enes? Não, treinei o... O Hollywood? É, exatamente. O Zé Roberto foi meu atleta, estava começando na lateral esquerda, que hoje está na lateral esquerda de novo. Você sabe toda a história da venda do Zé Roberto? Não, não sei, porque depois... Eu treinei em 94, né? Depois eu voltei para o Rio Grande do Sul. E aí, a namoradinha do Brasil, portuguesa, quase foi campeão brasileiro. É verdade. Em cima do Grêmio aqui. Em 96. Chegou a abrir 2x0 em São Paulo e veio para cá e o Grêmio era uma máquina, né? Ele parece que sabia a hora certa de fazer o gol. Fez uma arrancada. E aí, a portuguesa, quando achou que o Grêmio não ia mais, o Grêmio foi lá e matou, né? A portuguesa fazia muito o time em cima, baseado nos jogadores da Prata Casa. Ali era o nicho da portuguesa. E a portuguesa pegava jogadores que estavam em São Paulo e não tinham passado na peneira dos outros clubes. Peguei o Simão de Volantes, que jogou no Inter aqui. O capitão jogava ao lado do Simão. O capitão, exatamente. Então, tinha uns jogadores veteranos, outros mais jovens. A portuguesa mantinha um grupo de jogadores, se mantinha na primeira do Paulista. O que é que sustentava a portuguesa? A portuguesa sempre foi problemática. Está aí a prova hoje. A portuguesada briga muito e, automaticamente, alguns mantinham e, na hora da eleição, se dividiam de novo. E aí, ganhava a eleição e eles paravam um pouco. Seguindo assim de novo. Um clube muito agitado. A colônia portuguesa é muito agitada. E não é tão grande assim como se... E se é grande, é nas padarias, eventualmente. Mas não tinha uma tradição de grande torcida. Maurício, nossas vias de acesso. O WhatsApp é o mesmo número do cadeira. O WhatsApp é o mesmo. 995882374. Exatamente. 995882374. Estamos ao vivo no Facebook. No Facebook e também no YouTube. Muito bem. Já tem algumas perguntas aqui, por exemplo. Facebook.com.br UbraTV. E no YouTube, o canal da UbraTV no YouTube. O pessoal já está perguntando aqui. Nós estamos na Portuguesa de Lagoa Vermelha e o Lourenço. Cura se perguntando. Por que não joga o gauchão? Não joga o gauchão porque há essa discriminação em relação ao português. Porque sabia... Os adversários sabem que se ela entrar é para ganhar. Não é igual o Glória de Vacari, que é da nossa região ali, que entra na primeira divisão. Daqui a pouco está na segunda. Daqui a pouco está na terceira. Portuguesa, quando entrar, é fumeta. Futebol de salão, quando entrou, foi campeão estadual. O lagoense. Então é forte de salão, então. Durma com barulho desse, né? Durma no campo e já não se dá bem. É no salão. Mas, Cassiá, você foi técnico de futebol e quando estava, já depois de passar para o Grêmio Internacional, no ponto para ganhar bem, você preferiu ser político. Eu fiz aquela frase. O Cassiá preferiu ser chamado de ladrão do que ser chamado de burro. Só que a diferença é a seguinte. É chamado de ladrão ganhando 10 mil por mês e de burro ganhando 300, que é o que pagavam na época. E o Cassiá usou isso no caderninho dele, no livrinho que ele até hoje tem. É, infelizmente, está muito difícil ser político, né? Você viu isso lá atrás. É. Mas eu sempre gostei. Sim. É bom as pessoas entenderem. Quando eu digo que você viu isso, tive que mudar aquela cara da política. É, exato. E, automaticamente, quando eu enveredei para a política, foi em 2000 que eu me elegi vereador, eu sempre gostava da política. A prova é que eu ajudei aqui no sindicato. Fui um do fundador da GAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional. Você que botou Demetrios, né? Não, naquela época houve uma divisão, eu era o presidente das duas, no caso do sindicato e da GAP. Naquela divisão entre o Bereta e o Nicola, o zagueiro do Bereta Ruim, entre o Nicola e do São José, eles se dividiram, porque depois quem assumiu no meu lugar foi o Bereta. E, automaticamente, com a briga que houve com o final do Nicola, eles dividiram, que foi um erro estratégico que eu considero muito ruim, e a GAP hoje tem as suas raízes. A GAP é mais da questão social, cultural, né? E o sindicato é classista, mas, naquele momento, eu acho que perdeu o sindicato e perdeu a GAP também. E, depois, eu ajudei, junto com o Nivaldo e aquele gaúcho que é o Caxias, que foi zagueiro internacional também, e o Nivaldo, do Atlético Paranaense, e eu, no Curitiba, ajudei. A fundar o sindicato no Paraná. Isso em 78, então? Não, no Paraná foi em 83. 83. Aqui, sim. O Caxias jogou no Internacional em 78. É, mas eu já peguei lá em 83, no Colorado, naquela época era Colorado, do Paraná. Você uniu ao Pinheiro e se fundaram ao Pinheiro. E o Nivaldo era o meia do Atlético Paranaense, e eu do Curitiba. E o Claudião era metido nisso também, né? Também, nós, eu, o Claudião, tinha um grupo, o Vitor Hugo, você lembra do Vitor Hugo, no Grêmio? Então, a gente revezava ali, ninguém queria pegar, né? Era difícil. Época de regime fechado, tinha que ter muita coragem, depois veio as diretas, né? Inclusive, a gente tinha dificuldade de levar os atletas, não se expunham. E a gente tinha que fazer esse lado aí, junto ao Sindicato e a GAP. O Cassiá perguntou, lembra do Vitor Hugo? Quem não lembra o time inteiro? Passa tempo. Corbo, Eurico, Oberdã, Antieta, depois Cassiá e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Iura, Tarciso, André e Eder. Fará, agora em setembro, 40 anos daquele título. Acho que até nós temos que comemorar. Temos que achar uma forma de comemorar. Tá, e agora, e depois do que ocorrido ontem, você acha que o Inter pode ser épta de novo, repetindo a história do ano passado, com o Grêmio patinando? Porque parecia que esse ano, não. O Grêmio estava mais focado do que nunca, mais focado do que o ano passado. É mais time que o ano passado. Tem mais recursos no banco de reservas. Concentrando 48 horas antes. Não teve cachumba, não teve nada. E o Grêmio ontem conseguiu empatar em casa com o Novo Hamburgo. Eu tenho uma testa, não sei se você vai concordar. Eu acho que o Grêmio vai classificar. Porque o Grêmio é muito melhor que o Novo Hamburgo e muito melhor que o Internacional. Eu acho que o susto vai fazer com que o Grêmio jogue muito mais no próximo domingo. Mas não são favas contadas. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu achei que o Grêmio não ia precisar tomar esse corridão que tomou do Novo Hamburgo. Porque teve uma hora que o Juninho chuta no poste e o cara perde um gol inacreditável. Porque eu disse, meu Deus, o Grêmio vai perder o jogo. É que não existe time imbatível. Está aí o Barcelona com aquele ataque, aquele time. Mas uma defesa que agora levou três de novo no último jogo. Ganhou três a dois, levou dois de novo. Então, naturalmente, não existe time imbatível. Mas cada vez, para quem não gosta, quem não entende, quem não quer entender, a questão tática é fundamental. Eu fiz a relação com o 77, Caciar? Sim. Porque ali foi o último octa do Internacional. Sim, foi. Vocês é que quebraram isso aí para não virar ele. Oito anos e ali o Grêmio começou a crescer. Fez a parte de cima do Olímpico com o Eldorado. E automaticamente começou ali a dar uma impulsão enorme no seu patrimônio e também na torcida. Sim, aí ganhou em 79 com o Titio Fantônia e 81 foi campeão brasileiro. Sim, aí foi, deslanchou. Então, muito cuidado porque, realmente, agora, eu concordo contigo em parte. Eu acho que o Grêmio tem uma... Ainda existe o favoritismo em cima do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo já aqui é vizinho do lado. Se pegar ali vai ter mais torcedor do Grêmio do que o Novo Hamburgo. Então, praticamente, está dentro de casa. Está no vizinho. Não vai estranhar nada. Até hoje é Novo Hamburgo. Isso, tem mais time. Agora, cada jogo a gente tem que analisar como uma história diferente. Eu louvo muito a atitude do Novo Hamburgo ontem, que a hora que entendeu que poderia crescer, primeiro se estruturou taticamente para jogar contra o Grêmio, que tem, e qualquer um, qualquer um, quando eu digo, é a gente que entende futebol e gosta de trabalhar com a questão tática. Qualquer um que entende a questão tática e gosta de trabalhar com a questão tática, vai marcar a partir dos volantes o Grêmio. E vocês têm notado que sempre que acontece isso, o Grêmio não tem muita facilidade. Toca, 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 toca e vai. Vai e volta. Vai e volta e dá tempo ao time se fechar. Então, o Novo Hamburgo, com o Beto Campos, que foi meu atleta, meu conterrâneo, belo treinador, estruturou o seguinte, deixa só o João Paulo na frente, segura já dois zagueiros, e o resto espovou o meio de campo e não deixa espaço, até para prejudicar a sua defesa, porque o Grêmio trabalha muito atrás da linha de meio de campo do adversário. Não tem um centroavante nato lá. Prova está que o Bolanhos teve dificuldade. Foi o pior jogo do Bolanhos há muito tempo. E entrou mal o Barbos também. Coincidentemente, quero incluir, coincidentemente os dois centroavantes da Duprenal, o atacante mais agudo da Duprenal, não foram bem nesses dois jogos, que é o Brenner, que caiu muito já desde o Corinthians, agora caiu de novo, e o Bolanhos, que vinha sendo o melhor jogador do Grêmio. Mas isso muito em cima também da estratégia do adversário, que o Beto organizou muito bem a sua equipe, uma equipe veterana, uma equipe que não sentiu peso, e na hora que sentiu que o Grêmio tocava demais, tocava demais, e não agrediu, ele começou a agredir. E isso foi bom para o jogo. Então, este jogo, nós temos que dizer que méritos maiores do Novo Hamburgo, na questão tática, se organizou taticamente. Os jogadores fizeram aquilo que o treinador queria e foram combativos os 90 minutos, até correndo mais que o Grêmio no segundo tempo. É mentira. É que o Grêmio tem uma estruturação até tática e física, para vocês entenderem, mas no toque de bola. Hoje, às vezes, já corre menos. Mas isso também é presidencial no momento que precisa correr mais. Tu está acostumado naquele tranco, toca aqui, toca lá, volta, vem, vai. A bola anda. A bola anda e eles andam pouco. Mas, às vezes, a bola anda muito para o lado. E foi o que aconteceu em alguns momentos do jogo. O jogo muito para o lado e dava tempo que o Novo Hamburgo se organizasse em campo, taticamente, tecnicamente, esperando a oportunidade, como aconteceu. Jeremias Zerneck e Maurício Freitas. O Grêmio tem uma ideia de jogo muito característica. E quando ela não encaixa, é isso que o Cassiá falou. Quando o Grêmio não consegue jogar a partida do Maicon, ele não consegue jogar porque ele não encontra alternativas. Já ficou muito batido, já fica automático com os jogadores que eles querem jogar daquela mesma maneira. Ele não consegue porque pega o adversário assim. Mas agora, nessa semifinal, me chamou a atenção que, pelo futebol que a gente viu na fase classificatória, o Caxias me pareceu o melhor time, mas bem armado no campeonato. Mas quem jogou bem contra a dupla Grenal foi o Novo Hamburgo. O Caxias não jogou bem. O Caxias não se aproveitou nem 11 contra 10. É, o Caxias, ele... É isso que eu estou dizendo. Às vezes, tu pensa que o time vai crescer, ele decresce. Ele sente mais o peso da responsabilidade. Jogar contra a dupla Grenal na Arena e no Beira Rio não é fácil, porque eles têm um estilo de jogo. E crescem em casa e têm obrigação, têm torcida, têm o tamanho, têm a camisa, têm tudo. Mas me parece que foi dois jogos muito bons, que não dá. Embora nós saibamos que o Grêmio pode jogar muito mais do que aquilo, e sabemos que o Interlação pode jogar muito mais do que aquilo, mas isso cria uma expectativa para o Caxias e o Novo Hamburgo, no aspecto que eles perderam o medo. Ao mesmo tempo, pode ser perigoso. O Novo Hamburgo vai se atracar para cima do Grêmio, podendo até empatar 0x0. Mas como ficar só atrás também pode perder. Então, é esse equilíbrio que o Beto e os seus jogadores têm que buscar para esse jogo. E o Caxias, ao contrário, vai ter que se jogar para cima do Inter. Ou, quem sabe, uma equipe até experiente vá procurar ao menos fazer 1x0. E depois vamos ver como é que fica. Porque aí fica tudo igual. Mas eu te digo assim... Agora, se se abrir, perde o jogo. Os dois perderam, se se abrir, perde o jogo. O Caxias até me parece que tem mais recurso técnico do que o Novo Hamburgo. O Wagner, o Eliezer, o Gilmar, e não conseguiu jogar. O Gilmar, como concluiu mal no sábado... O Gilmar fez uma boa fase de classificação, não conseguiu concluir. E o Novo Hamburgo foi o líder, fez uma campanha irretocável, mas em alguns momentos, em algumas partidas da primeira fase, venceu pela circunstância, numa bola parada, numa jogada individual. E vai fazer muita falta o Jardel, especialmente por ser em casa. Ele é meio cacique. Eu acho que a tua análise é válida, mas no lado coletivo o Novo Hamburgo foi melhor. Quem sabe, às vezes, em alguns aspectos individual, o Caxias tenha mais. Tem mais tradição, tem mais camisa. Mas na hora do coletivo, o Novo Hamburgo foi melhor. Muito bem, o Novo Hamburgo terminou o jogo tendo mais chances de vencer do que o Grêmio. Chances claras. E olha, o interior aumenta a vantagem. Eu digo aumenta porque o Caxias, jogando em casa, ele tem uma micro desvantagem em relação ao internacional. E o Caxias tem mais torcida que o Novo Hamburgo. Tem mais torcida, o estádio é mais parceiro, vai infernizar a vida do Inter. Eles vão dar um bafo no Inter lá, inesquecível, como deram no Grêmio em 2000 e ganharam lá de 3 a 0. Quando o Grêmio viu, já estava 3 a 0. O Novo Hamburgo tem vantagem também em relação ao Grêmio, que joga pelo 0 a 0. Agora, o desgaste do Grêmio, que agora o jogo ficou para mais cedo, ficou 7 e meia. 7 e meia. Um pouquinho... Vai chegar na madrugada. O desgaste é grande também. Vai chegar de madrugada, não... Sexta-feira morta, só vai ter o sábado para descansar. Vai dar um trotezinho. Aquele trotezinho tradicional, não dá para fazer, não. O jogo é no domingo à noite. Então, o Grêmio vai ter o sábado inteiro. Acho que dá para fazer um treino legal. Mas não descansa. Vai tirar o Anhaca, como se diz. É, só para tirar a Anhaca. E o Inter, não. Então, só volta na quinta. Quer dizer, aquilo que eu alertava semana passada, acho que as pessoas raciocinam agora um pouco melhor. Ah, mas se o Inter tivesse descansado, poderia ter feito uma diferença maior no primeiro tempo. Mas o Inter teve as chances? O Inter, enquanto esteve descansado, teve a chance. Depois que o Inter teve a chance, foi o Caxias. E não foi porque o Inter cansou. Foi porque o Willian foi para a rua. O grande problema é que, na semana antes do jogo, o Inter reclamou muito da partida sendo sábado. Mas isso também vai acontecer com o Grêmio. O Grêmio vai jogar na quinta-feira no Paraguai. Vai voltar, vai perder a sexta, vai jogar no domingo. E tem outro detalhe, né? Se o Inter eliminar o Corinthians, joga a partir da semana que vem já a Copa do Brasil. Só não joga a semana que vem se for o Grêmio adversário no sorteio por causa da Libertadores. Então, vai ter jogo de novo na quarta-feira. Ainda podemos ter o Grêmio na Copa do Brasil e ainda podemos ter o Grêmio na Primeira Liga. E aí o detalhe... E aí o detalhe... Seis Grêmios seria uma beleza. O Inter joga a Copa do Brasil se passar e o Grêmio, independentemente do que acontecer, vai ter que jogar no meio da semana que vem em Porto Alegre contra o Guarani. Cinco porque não é um jogo único. Então, vai ter maratona. Se o Inter passa pelo Corinthians, o que não é impossível, tem maratona também. Pois é. Pelo estilo de jogo, o Interacional geralmente tem mais desgaste que o Grêmio. Pelo estilo de toque de bola. Só que o Grêmio não consegue quebrar esse ritmo. O Grêmio precisa achar alternativa para o Libertador, para qualquer competição. É como ele sair desse toque de bola em alguns momentos do jogo, como ele dar mais velocidade. É nesse sentido, por exemplo... O banco não tem acrescentado. O Bairro não é um velocista. Mas ele é uma característica diferente. Ele dá um repertório diferente, mas o time não se adaptou ainda. Mas não se adaptou. Ele não tem velocidade. Pois é. Quando o Grêmio parece que vai dar essa travada. No segundo tempo contra o Iquique e ontem, no segundo tempo contra o Novo Hamburgo, olha, escapou de perder o jogo. E o Internacional teve um pênalti também, que o juiz sonegou em favor do Caxias, que ainda rende bastante, especialmente nas redes sociais. Aliás, vou fazer um esclarecimento antes do intervalo. O pessoal começou a me encher o saco. Não vai falar de pênalti hoje, Rec? Não vai falar. Eu falei uma vez só, em termos de pênalti. Que nem foi por causa do pênalti em favor do Inter contra o Juventude, que o Diego Real não deu. É que ele não quis se recuperar. Recheado de informações, ele quis seguir o seu visual, que era de não pênalti, e quis ir pela regra, que desdém a informação da TV. Porque eu até me lembro de ter dito um dia depois, o Márcio Chagas, na transmissão da RBS, disse o seguinte, agora o árbitro de trás da goleira vai salvar o Diego Real. Quer dizer, então, foi só isso que eu me referi. E por que o Diego Real ignorou tudo o resto? Não, a regra não desdenha, né? A regra proíbe. 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 Mas, sim, aí... Proíbe interferências. Proíbe, ele desdenhou. Ele disse, não, eu vou pela minha visão. E eu quero que se lixe a possibilidade de eu me recuperar. Foi só esse comentário que eu fiz. Mas, às vezes, caso eu assinar, dói também, né? Já voltamos. Voltamos com o nosso preliminar, a imagem do futebol, até a 1h45 e aquela lembrança, né? 19 horas agora o nosso cadeira cativa. Quer dizer, quando no rádio você ouvir em Brasília 19 horas, você já sabe que tá na hora de passar pro cadeira cativa. Então, esse é o código. Quando o rádio disser, em Brasília, 19 horas, você vem aqui, né? Pro cadeira cativa, que vai até as 8h30 da noite. E de Nilson é dúvida para a partida contra o Corinthians, quarta pela Copa do Brasil. Em princípio, deve jogar, porque reagiu bem. Mas é dúvida e, de repente, o Inter até vai usar isso como uma maneira de tentar ludibriar o Corinthians. Já o chileno vai pro jogo, né? O Gutierrez vai jogar, porque o Carlinhos tem o terceiro amarelo, o Endel vai pra lateral e o Gutierrez, o Felipe Gutierrez, vai jogar na meia cancha, provavelmente ao lado do Edenilson. Jogador, só lembrando a situação do Edenilson, sentiu desconforto muscular no aquecimento, antes da partida de sábado contra o Caxias. Exames de imagem não constataram nenhuma lesão, o que significa dizer que até o tempo, desta vez, também, nesse aspecto, contribuiu com o Internacional, deu mais possibilidade do jogador se recuperar. Procuradoria do TJD da Federação irá denunciar Antônio Carlos Zago Galiano e o médico Jefferson Mesomo, do Caxias, por incidentes na semifinal do Gauchão. Não sei o que o Zago pensou de dar aquele biquinho ridículo, que coisa mais infantil, mas se é pra dar força na canela do cara. Se vai ser suspenso, né? É, um biquinho aqui, assim, vai dar uma cutucadinha em ti, por exemplo, não faz isso. É que já é uma briguinha que vem lá, dos cajus lá. Marcelo de Lima Henrique vai apitar o jogo do Corinthians contra o Internacional na próxima quarta-feira. Eu gosto do Marcelo Lima Henrique, que é um pacato cidadão da civilização. Já apitou o Granal e tal. Ele já se envolveu em polêmicas, como todos os árbitros, mas é um árbitro veterano. É melhor que o Weber e que o Ricardo Marques Ribeiro. Isso é fato. Isso é fato. É verdade. Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas vamos pular essa parte aí, senão vamos complicar. Bom, na quinta, o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai no estádio Defensores de Euchaco. Vale a liderança do Grupo 8 da Libertadores da América, porque Grêmio e Guarani têm seis pontos cada um, e Kiki Zamora da Venezuela, e Kiki do Chile e Zamora da Venezuela, ninguém marcou ponto ainda nesse Grupo 8 da Taça Libertadores da América. Direção não gostou da atuação do time na partida de ontem, e o Tricolor precisa marcar gols para avançar a final do Gauchão, ou ganhar de 1 a 0, né? Para não precisar fazer gols, o Grêmio precisa ganhar de 1 a 0. Agora, em qualquer empate, 0 a 0 da Noia, 1 a 1 da pênaltis, e aí sim o Grêmio terá que fazer gols, se quiser empatar em Novo Hamburgo. Vale ressaltar que na final não tem o gol valendo dobrado em caso de desempate. E lembrando só, né, Rec, se o Grêmio classificar com o empate e o Internacional com vitória, é a única combinação que torna o Grenal com decisão no Beira-Rio na final. Caso o Grêmio vença, decide em casa. O Grêmio gatiou tanto, tanto, que está conseguindo se complicar até na vantagem que tem para com o Internacional, que era líquida e certa. Não, não, não. O Inter foi muito mal na fase de classificação, Jeremias. Mas a diferença ficou em três pontos. Três pontos. Três pontos. Porque o Inter foi sétimo pelos critérios, né? E porque como são 12 e 8 classificam, um ponto faz muita diferença. Mas o Grêmio classificou com quatro vitórias, o Grêmio com três. Desculpe, o inverso. O Inter classificou com três e o Grêmio com quatro. Então a diferença não era muito grande. Mesmo que o Grêmio tivesse terminado lá em cima, a diferença não era tão grande assim. É que o Grêmio abdicou daquele jogo em Rio Grande. Naquele jogo poderia consolidar seis pontos de vantagem. E nós alertamos aqui no Cadeira Cativa. Adalberto Aquino se insurgiu contra essa ideia. Diz, olha, não dei chance para o azar, que o Colorado ainda pode buscar essa reversão. E agora se o Grêmio empatar e classificar e o Inter ganhar, o Internacional leva a decisão para o Berarino. Na realidade teve outro. Porque o Inter vai fazer quatro contra dois. Aquele jogo salvou o São Paulo, né? Seis contra dois. Desequilibrou a competição. Então, às vezes, quando tu coloca um time titular num jogo, o Grêmio realmente, se olharem os jogos que o Grêmio colocou, os titulares, foi superior à Itaú. Mas a hora que ele titubeou em dar uma poupada aqui, ou alguma lesão ali, ele caiu muito em produção. Renato, sobre a partida de ontem. Acho que 90% do meu time não esteve bem. E o Novo Hamburgo só tem a vantagem de empatar em 0x0 lá. É verdade. É verdade. É uma micro vantagem. Vilmar, Roldan, Apita, Guarani e Grêmio na quinta-feira no Paraguai. A comparação que a gente propôs aqui desde que começou essa história de que teríamos quatro jogos em Porto Alegre, o Grêmio contra o Iquique, 30.343, renda 1.105.541. Grêmio e Novo Hamburgo, 17.905, renda 645.873 reais. Total de público do Grêmio, 48.248, renda 1.751.414. Públicos do Inter, na última semana. Inter e Corinthians, 37.259, 1.019.537,50. Ou seja, colocou 7 mil pessoas a mais do que Grêmio e Iquique, mas menos dinheiro. Inter e Caxias, o Inter colocou 4 mil pessoas a mais, 714.277,50. Um pouco mais de dinheiro, porque o Grêmio colocou 645,873. No total, o Grêmio, 1.751.414 e o Inter, 1.733.815. Ou seja, o Inter colocou mais público e o Grêmio mais grana. E para você ter mais vantagens, você já sabe de cor e salteado o que eu vou dizer. Mas quem não viu vai ver agora. As panelas Frigigold são aquelas panelas que não utilizam óleo. E se você prestar bem atenção no recado, você sabe que vai preparar qualquer tipo de fritura, de cozimento, sem utilizar neca de pitibiriba de gordura. Sendo assim, é muito importante para você evitar o colesterol alto, para você evitar problemas cardiovasculares, para evitar qualquer outro tipo de doenças que são correlatas. Mas preste atenção no VT. Ah, não se preocupe com o preço, que isso dura a vida inteira. Não se preocupe com a maneira de pagar. O Luiz e a turma toda lá dão um jeito. Frigigold, 4.342.20. Eu vou repetir, 4.342.20. E vou pedir um minuto da sua atenção para ver essas panelas que bombam no bom sentido. Preste atenção. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Tá aí um baita presente, né? 4.342.20, para você ter o melhor cozimento dos alimentos, para não utilizar óleo, para não precisar material de limpeza. Limpa só com papel toalha, além da durabilidade, além do glamour que dá para a sua cozinha. Então tá aí o telefone da Frigigold, 40.03.42.20. Matefibra Revestir convida você para mudar a sua mente. Renove seu móvel trocando apenas portas, frentes de gavetas, puxadores por pouco dinheiro. Faça também projetos de móveis conforme o seu espaço. Ligue 386-0336 ou WhatsApp 991-679-758. Matefibra Revestir fica na São Paulo, Avenida São Paulo 539, bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Agora, se você quiser trocar toda a casa, não tem problema nenhum. Móveis planejados também com preços bem convidativos. Agora, se quiser mudar só a fachada, vai manter toda a estrutura do móvel com toda essa vantagem de pagar bem menos. Agora, se quiser mudar tudo, também se muda tudo, por que não? Funerária Ritter. 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324. No Repeteco, 3470-6324. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas, viu, Cássia? Todas as suas lideranças, você pode colocar ali num espaço generoso. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas, algumas da época da vovó. Padaria Laúde. Assis Brasil, 641. Telefone 3362-2020. Vamos depois do intervalo, com o Caciar Carpes falando um pouco mais dessa situação do Campeonato Gaúcho. Os enfrentamentos no meio de semana, junto com o Jeremias Werneck, com o Maurício Freitas. Temos também o gol na memória e a pichotada. Que é o lance que o cara faz coisas, coisinhas, né? Já voltamos. Uma hora e 33 minutos. Estamos ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube. E às sete da noite, você já sabe, o novo horário do Cadeira Cativa. Nós vamos até a 1h45, sempre trazendo um ilustre convidado. Hoje, Caciar Carpes, um vencedor no esporte e na vida. Jeremias Werneck, um excelente repórter do nosso site UOL. Nosso que eu digo porque a gente está sempre manuseando, então a gente está se adona do troço. Maurício Freitas, nosso co-apresentador aqui. Inclusive, muitas vezes me substitui porque a vida é dinâmica, como diria Rafael Bandeira dos Santos. Vamos com o gol na memória. Gol na memória. Volta para 2010. Internacional. 3 Corinthians. 2. Terceiro gol colorado. Andrezinho de falta. Estava desenhado esse gol, né? Quando surgiu a falta, todo mundo disse, é agora. E esse foi um jogo decidido nos últimos segundos, né? Esse gol do Andrezinho são nos acréscimos no Beira-Rio. É um jogo com muitas alternativas. O Corinthians estava passando por um momento de reformulação ali no final do ano. Raspou, subiu, caiu no ângulo. E o Andrezinho, em 2009, 2010, ele tem gols de falta emblemáticos. Tem um também em 2009 na Copa do Brasil contra o Flamengo. Aí nessa mesma goleira que ele bateu e garantiu... Ele fez 4 ou 5, não foram tantos, mas todos marcantes. Decisivos, né? Já o D'Alessandro fez mais do que isso, na quantidade, mas não se lembra de lances decisivos, né? E o que nós temos de poucos batedores de falta no futebol brasileiro hoje, né? Que nós tínhamos excesso até, né? Grandes jogadores. Tem que treinando o cara aprende, né? Tem que treinar. O Enio Andrade ensinou o Vink e o Falcão. Falcão, no fim de carreira, a bater falta. E o William mostrou, ele está tomando pau agora. Torta e direito, está difícil de elogiar o William. Mas melhorou, ele está batendo bem falta. O UOL fez uma matéria nacional, faz umas duas ou três semanas, exatamente em cima disso. O número de gols de falta no futebol brasileiro diminuiu avassoladamente nos últimos 5, 6 anos. A gente tinha até 2003, 2004, 2005 jogadores que batiam falta. Marcelinho Carioca, Petkovic. E agora não tem mais. São coisas diferentes. É a época do Cacera, Tadeu e Ritchie. Sim, o Tadeu batia muito bem. O Éder apaulado e o Tadeu e Ritchie colocado. Mas a grande questão é a postura do corpo. Por isso que se diz, um bom batedor de falta, geralmente não é um bom batedor. Não quer dizer que seja um bom batedor de pêntalo, porque o pêntalo tem que ficar de frente. E o batedor de falta tem que ficar na diagonal. Até para puxar a curva. Passar o pé por trás da bola, no meio da bola, conforme a distância. Então, tem que treinar muito. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O pêntalo, você não pode ficar de lado. Dá muita chance para o goleiro. Pode notar que os que ficam de lado já dão uma grande brecha para o goleiro. Agora, o batedor não. Ele tem que praticamente... A bola fica escondida atrás da barreira, mas ele aparece lá do lado. Então, ele entrega um pouquinho também. Aí, depois, ele começa. Claro que tem alguns... O Andrezinho não fica muito na diagonal. Ele ficava quase de frente para a bola. Mas são poucos jogadores. Na média, a maioria fica bem na diagonal, vai puxar a curva. E o corpo tem que cair para o lado, ao contrário da bola. A bola está lá. Isso é igual àquela brincadeira que a gente faz. Vai comprar um troféu. Como é que o troféu está? O corpo do atleta está para frente ou está para trás? Tem que estar para trás. Está para frente. Ou melhor, tem que estar para frente. Se está para trás, ele levanta. Então, é uma postura do atleta. Mas tem que treinar. O telespectador ficou curioso aí, perguntando. Isso surge na tua vida todos os dias, toda hora. Se você é gremista. Você ficou com fama de gremista porque jogou no Grêmio. Mas foi uma oportunidade que você terminou. Eu acho que é bom esclarecer. A minha história está no Grêmio. Eu não posso esconder a minha história. Fui campeão como atleta e campeão como treinador. Agora, o torcedor é aquele que vai estar e torcer. Quanto tempo vocês me acompanham comentando sobre futebol? Um parcialista. Então, eu não tenho que ser torcedor. Eu tenho que ser uma pessoa que analise futebol. E eu sempre gostei de analisar. Fui independente. Treinei o Internacional também. Eu era um profissional. Tem gente que dizia, não vou treinar o outro. Não, o profissional é o profissional. O torcedor é o torcedor. O REC, a gente sabe qual é a tendência do REC, mas jamais tu vai deixar o REC ser levado a uma circunstância de analisar. Não, eu sou isso, é só isso. Senão, o REC não seria também esse repórter, ou esse comentarista, ou esse grande apresentador que é hoje. Porque isso é importante para nós, REC. Se a gente começar a se definir a ser a coisa, é a reserva. Se a gente começar a se definir a ser torcedor, vocês não vão ver, eu nem o REC, nem um que tenho certeza aqui, que gosta de futebol, com a bandeirinha no campo torcendo. Isso não. Agora, não quer dizer que a gente não goste do bom futebol. Nem depois de parar. Exatamente. Nem depois de parar. Olha aqui, vamos com o Pichotada. Elton do Flamengo errou o alvo na partida contra o Esporte. Vamos ver. Ah, não, é tão Pichotada. Só faltava o Bandeirinha pegar lá, não é? O Bandeirinha vai pegar lá. O Maurício está muito rigoroso nessas coisas. Pelo amor de Deus, o cara está no gol, não é? Esse Elton é aquele ex-Vasco, ex-Corinthians, que é empresariado pelo Carlos Leite e que parou no Flamengo e não fez nada no Flamengo também. Às vezes, tu acha que é o empresário mais que escala do que o próprio? Não, eu não disse isso. Tu disse que, às vezes, o empresário consegue oportunidades para jogadores pelo seu currículo, pelos serviços prestados. Mas escalar, eu acredito que não. O Castiá é treinador. O Castiá leva até o clube grande. Ah, acredito que sim. Isso aí, o empresário tem peso. Tem peso, tem peso. Ele quer abrir algumas portas. Não, adianta esconder, porque tem peso. Se ele vai jogar depois, é outra coisa. Mas que ele chega no clube com a marca, muitas vezes, do empresário, ele chega. Mas aí cabe ao dirigente, cabe ao clube, saber aproveitar isso para fazer uma parceria. No bom sentido de, ah, vamos fazer, então tá, mas eu preciso uma ajuda. Não, não é Fernando Garcia? Mas eu preciso... Fernando Garcia, né? Do Wendel? É. É um que é de uma empresa de São Paulo, tá? Agora tu me esqueceu. Mas ele tocou ali o alemão no Internacional. Eu não tenho a menor dúvida. Jael e Pedro Rocha? É. Na época de renovar com o Pedro Rocha, o empreendedor indica 13 e um deles é o Jael que vem. É. E o Wendel estava engatilhado para trazer o Bacchus. Quer dizer, então, o cara fica aqui. Eu não estou dizendo que isso aí tem a Mexe, que tem a Rachid, como diria o Garcia, né? O Garcia dizia, o Salomão Rachid não tem, né? Mas o... Mas quem tem peso, tem peso. É, o futebol... Mas olha, eu já te arrumei o Wendel. O futebol tá sim. Dá uma força com esse rapaz aí, tá? Ou tu acha que o garoto lá, claro, o garoto pode ser muito bom na categoria de base. Mas já estão olhando lá se ele vai ser bom ou não vai ser. Já estão lá cuidando. Qualquer coisinha já tem um apartamentinho para a família, já tem uma casa. Se ele for bom já lá na base com 8, 9, 10 anos. Já pego. Então, o futebol tá sim. Já pegaram com 10 aí, né? Tem o Manu. É, exatamente. O Manu do Grêmio. Sim, exatamente. Tá na Espanha lá. Sem dúvida. Tem um gurizinho do Internacional chamado Jonathan. 11 anos que joga uma bola. Aí nós temos que olhar os dois lados da moeda. Tem coisas boas. Por exemplo, quando vê um garoto desse e não tiver alguém para orientar, se for um empresário consciente, que oriente, que dá toda a estruturação até para a família, que às vezes falta... Eu sei que a Dupla Granal tem uma assistência social, tem uma psicóloga. Tudo isso aí tem que trabalhar. Quando vê, ele tem um grande potencial, mas ninguém conseguiu aproveitar aquele potencial. Então, tem que cuidar. É uma joia que tem que ser lapidada, né? Tem que proteger, tem que trabalhar. E o empresário também. Proteger, proteger a família. Eu acho que o empresário é importante neste momento. Nós temos que dar valor. Não, a gente tem exemplos aqui em Porto Alegre. O Anderson. O Anderson saiu de uma comunidade, de uma realidade onde ele estava exposto. E queira ou não queira, ele foi protegido, ele foi trabalhado e chegou na Europa. Ele foi campeão da Europa. Mas hoje o Grêmio Internacional tem uma preocupação até maior com os bons jogadores. Às vezes o que tu falasse assim, vamos dizer que o garoto sai lá de uma vila com péssimas as condições, naquele momento ele teria que sair de lá. Para ele poder. Claro. Isso não quer dizer que depois que ele ganhou o dinheiro, não vá lá ajudar essa população. Exatamente. Isso que tem que fazer. Ele pode sair, respeitar e voltar depois que ele estiver com o dinheiro e ajudar. Não vai fazer falta. Aí ajudar na educação, na saúde, tudo o que puder lá. Não é dar, é ajudar. Ver o que tem lá uma entidade, formar uma entidade dentro daquele núcleo. Aí tudo bem. Naquele momento ele tem que sair porque a vida dele é o futebol, tem que estar focado. Depois ele volta a ajudar a comunidade dele. Está dizendo que agora o Grêmio Internacional tem uma preocupação até maior com escola, com transporte, para que o menino continue, para que ele persista. E a gente está assistindo uma geração de jogadores que estão se formando em curso superior, por iniciativa dos clubes ou por própria iniciativa dos jogadores influenciados pelos agentes. A gente tem muitos jogadores já formados em administração, educação física, em economia. E o Grêmio tem convênio. O Grêmio tem convênio com faculdade. A cada seis meses dá duas ou três bolsas. O Internacional também. Lá em São Paulo tem o Corinthians, tem o São Paulo. Então a gente está vivendo, está vendo uma geração de jogadores que têm formação superior. E isso é muito importante, porque ele tem impacto, né? Ele é formador de opinião, ele é exemplo. A família é um reflexo daquilo que ele pode fazer. Se a família estiver bem, ele vai estar bem. Se a família estiver mal, ele vai estar mal. Porque não há condições de até estar bem, a família está mal. Não tem onde morar, o pai está desempregado, a mãe com dificuldade enorme, aí vem mais as doenças. Não funciona. Isso é uma questão muito realista dos clubes. Por isso existe a ciência social e a parte psicológica nos clubes. Agora você tem três anos ainda na Câmara de Vereadores, três anos e meio, né? Mas depois, é líquido e certo que você volta a ser técnico. Já te perguntamos isso, né? O Cassiá sabe fazer. O Cassiá foi nosso colega também, não falei? Exato, exatamente. Na comunicação. Não, eu quero dizer para vocês que eu tenho... Que bom comentarista, ela é uma pampa. Não vou dizer que eu não tenho saudade do futebol. Tenho. Mas nesse momento que a política está difícil, né? Não está na lista. Muita corrupção. Pois é, ainda bem que eu me cuido. Não apareceu no listão. É, não precisou fazer isso. O Rec sempre me dizia comigo, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estava no futebol. É verdade. Eu perdi muito dinheiro. Mas não me arrependo, porque tem uma coisa, Rec, que eu... A questão que está hoje prejudicando as pessoas que querem ganhar muito, ou penso que vão ganhar muito dessa forma da corrupção, é a ganância. A ganância está matando o ser humano. Não existe ganância. Eu prefiro, até digo às vezes... Eu vou fazer uma comparação assim. Eu, Cassiá, eu ando na rua da praia, ando em qualquer lugar. Mas tem muitos atletas que ganharam muito dinheiro que não têm coragem de andar na rua da praia. Por várias razões. Não porque ele está com dinheiro. Porque ele saiu da sociedade. Ele tem vergonha de andar. Ele está escondido. Por que adianta ter dinheiro para andar escondido? Não puder falar nada, não pode falar nada, não pode se expor. Não tem berço. Exatamente, não tem berço. Meu pai me diz duas coisas, sempre repito. Cuida com quem andas e não pega o que não é teu. Ponto. É o que o pai e a mãe da gente diziam. Então, tem que ter berço, tem que ter educação, tem que respeitar as questões. Não é o dinheiro que vai fazer tudo na vida. O que adianta eu ser rico e não tenho saúde? Não tenho amizade, não venho aqui no programa, não ando na rua, ando escondido. Não é só isso. Então, a vida é... A felicidade é nós que fazemos. Do jeito que nós somos. Do jeito que nós queremos. Não adianta tu ter grande sucesso sem feliz. Tu tem que estar fazendo uma regularidade na tua vida, em qualquer atividade, andar sempre na mesma, ou seja, fazendo as coisas certas. Muito obrigado, Jeremias. Agradeço. Volte outras vezes. Obrigado, Maurício. A gente sempre explica que a gente não coloca os gols. Quando o convidado, a gente desenvolve aqui um papo legal, fica um gol para a noite. A partir das sete da noite, os gols de Internacional e Caxias, o gol, né? E de Grêmio e Novo Hamburgo. Dezenove horas, tem o Cadeira Cativa. E melhoras ao presidente, Vitório Pífero, que por coincidência ou não, está no hospital e hoje vão aprovar ou não as contas do presidente. Nem sei se vão votar. Vão apreciar, né, o balanço. Nem sei se vão apreciar. Não sei. Poderia até adiar, né? É, o presidente está internado agora e coincidência. Boa semana. Boa semana.